Prevendo os transtornos, os usuários do transporte coletivo de São Luís buscaram diferentes alternativas de voltar para casa no primeiro dia de greve dos rodoviários. Tudo para evitar a longa espera nas paradas. Mas quem não tinha outra opção, precisou ter muita paciência. Foi o caso de Fabrício, que gastou quatro horas para chegar ao centro da cidade. Absurdo, não poderia ser assim não. Os coletivos que circularam para cumprir a decisão judicial ficaram lotados. No começo da noite, havia filas para entrar nos ônibus. Esta é a terceira vez que o transporte público para em São Luís somente este ano. Com isso, cerca de 700 mil pessoas ficam sem o serviço diariamente. Os rodoviários pedem reajuste salarial de 16%. Mas os empresários alegam que não podem atender a reivindicação porque estão falidos. Sinceramente, é bom e não é bom. Porque eles estão querendo os direitos deles, mas aí prejudica a população. E a população não tem nada a ver com isso. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte concedeu entrevista coletiva, explicando os motivos que levaram à falência das 23 empresas que atuam na região metropolitana de São Luís. Se a prefeitura não arrumar uma forma de nos repassarmos isso, nós não teremos condições de pagar os salários. E aí o sistema já está entrando em colapso e concluirá, eu acho que no início do mês ou no final do mês.